Forte, eu acho que o Flamengo, a gente teve aí 10 jogos complicados, acho que dos 10 a gente ganhou, venceu um jogo, estava um ponto do líder, então acho que deixaram a gente chegar, a gente encostou, então agora é briga direta, temos aí confrontos com equipes complicadas, mas como o Léo falou antes do clássico, o Flamengo em jogo grande é complicado, a gente joga bem, cresce na hora certa, torcida vem junto, então acho que faltando 10 jogos aí, acho que faltou 10 jogos para acabar a campanha, esses 10 a gente tem que dar um jeito de ser campeão, agora que deixaram a gente chegar, por que não? E também os outros times respeitam o Flamengo, então por isso que eu falei, quando chega o Flamengo sabe jogar com pressão, sabe analisar bem a tabela também, eu acho que deixar a gente chegar na liderança para buscar, depois de tudo que a gente passou para tirar o título, vai ser complicado, então vamos ver se a gente consegue primeiro chegar no topo da tabela, aí sim, aí sim para tirar o título vai ser difícil.